O Senhor chamou umas pessoas... Não, olha que interessante, segura, segura. Fala aqui, a tua mãe... Veio uma quinta-feira aqui do mês passado. E aí o Senhor foi chamando as pessoas e o Senhor disse assim no culto que ela disse. Não pode repetir o valor. E aí no final o Senhor disse que poderia vir qualquer pessoa com qualquer valor. E ela só tinha cem reais. E ela veio pra fazer um voto pela vida da minha irmã. Pra Deus abrir uma porta de emprego pra ela. E quando foi na segunda-feira, uma moça entrou em contato. E ela tá trabalhando pra glória e honra do Senhor. Tá trabalhando? Quanto tempo depois do voto aconteceu isso, a porta se abriu? Ela veio na quinta, fez o voto. Na segunda-feira da mesma semana que entrou, ela começou a trabalhar na quinta. Pode ir pra perto. Eu saí de casa e falei assim, mãe, vai o primeiro que eu vou. Eu pego o Senhor, pode ir aí e vim. Aí eu cheguei ali e sentei ali, Senhor, o Senhor nunca usou o pastor pra mim, mas o que ele fala já vem pra mim a história de vida. E o Senhor falou, não pode repetir dinheiro. Eu falei, Jesus, só tem cem reais, não tem nem pra entrar mais nada. Eu ali fiquei triste. E depois o Senhor falou assim, vem as doze pessoas que Deus mandou vir aqui na frente. E eu falei, agora eu vou, os meus cem reais pra ela. Eu vim na quinta-feira, no mesmo dia, a resposta, a porta abriu pra ela. E tem uns três meses de fevereiro, eu vim aqui e o Senhor falou assim, eu vou profetizar. Aquilo que Deus tá me dando vai cair na vida das pessoas. Aí o Senhor profetizou assim, dá pão com Deus, o Senhor só ia usar as pessoas. E quando passou, quando foi numa quinta-feira, eu fui na igreja de uma pastora, Deus me deu até o nome das pessoas. Deus te usou a regulação pro nome. Pro nome. Aí a mulher, meu Deus, começou a gritar, começou a gritar. E depois assim, olha o que eu vou fazer na tua vida. Eu falei assim, diz pra ele, Camandarepia, que ele não vai infartar. Camandarepia. Eu vou, alguém da mídia, Camandarepia. Falou, vamos ver se ele não vai morrer. Mas eu, Senhor, digo pra tu, Camandarepia, tu não vai infartar, homem. Eu ponho a mão no teu coração, Camandarepia, Camandarepia, de que onda rai. Eu desfaço um trabalho que foi feito, Camandarepia, Camandarepia. Eu entrei numa ponte aérea, Camandarepia. Pra cancelar algo, Camandarepia. E alguém dentro da Rede Globo, Camandarepia. Como eu desfaço, aquele bruxo, vamos ver se não, Camandarepia. Mas eu, Senhor, digo pra tu, homem, da tua saúde eu cuido. Camandarepia, Camandarepia, Camandarepia. Camandarepia, Camandarepia. Camandarepia, Camandarepia. Camandarepia. Eu vou entrar com ela no centro cirúrgico. Eu vou mexer na pressão dela. Avisa pra ela que ela vai entrar e vai voltar com vida. Eu fiz uma promessa pra ela. E eu, Senhor, estou cumprindo na terra. Eu vou confundir a medicina. Camandarepia, Camandarepia, Camandarepia. Porque eu vou levar lá pra fora do Brasil várias vezes. Camandarepia, 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 Camandarepia. Olha esse cajado da mão dela. E ai daqueles que se levantaram contra a vida dela. Eu vou chegar ainda a esse ano com um grande mover, com uma grande justiça nessa terra, homem. Ai, 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 ai. Camandarepia, Camandarepia, Camandarepia. Veja tu essa multidão que vai te alcançar, Camandarepia. Entende tu esse reboliço que eu já estou fazendo na tua vida? Camandarepia, Dequiovas, Nai, Camandarepia. A cama que armaram, eles deitam, mas tu não deita. Camandarepia, Dequiovas, Nai, Camandarepia. Se for necessário, eu faleci a sepultura um bruxo na terra. Camandarepia, Dequiovas, Nai, Camandarepia. Os teus eu estou cuidando, os teus eu estou tratando, homem. Tenho presente para ti nessa terra. Tu conversou comigo de ontem para hoje. Camandarepia, Ai, 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 ai. Vai ter pessoas que vai ter que voltar, te pedir perdão, se consertar contigo. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Para entender que eu sou o grande eu sou. Camandarepia, na tua história de vida. A tua história que escreveu foi eu. E aquilo que eu já estou lá no céu, ninguém mais pode apagar na tua vida. Camandarepia. Algumas pessoas, eu vou tirando a tua história. Algumas pessoas não vão poder frequentar a tua casa mais. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Porque aquilo que você tem, foi eu que te dei, não foi o homem. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Tu vai dar um culto de ação de graça. Camandarepia. Veja esse avião. Veja esse jatinho que eu vou dar nas tuas mãos. Camandarepia, Camandarepia. Porque tu vai precisar. Camandarepia. Tu vai ficar mais ainda para lá e para cá. Entende tu, um rebo eu vou fazer. Vai ter documento mais para ter que assinar, ó. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Porque eu, Senhor, bato continência para tu. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Ei, Camandarepia. Vou colocar na tua frente um juiz na terra. Camandarepia, Camandarepia, Dequiovas, Rai. Vou fazer um reboliço. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Quem riu vai saber que eu estou chegando. Camandarepia, Dequiovas, Rai. Ô, homem, tu és meu. E de ti eu guardo. Eu confundo a medicina ao teu respeito. Eu confundo a medicina ao teu respeito. Camandarepia. Eu, Senhor, cancelo o infarto fulminante. O cara vai sentir uma espantada nos teus peitos. Camandarepia. E eu hoje estou quebrando. Estou desfazendo. Camandarepia, Dequiovas, Rai. A minha graça vos basta. Camandarepia. Bate palma para Jesus. Se você perguntar, Cássia, o que eu vi conversando com ela dentro do carro hoje, resumiu tudo isso aqui, não foi? E a mulher passou a ser usada por Deus depois do voto. E veio no profundo. Estava sentindo umas pontadas no peito. Estava falando de infarto. O Senhor me guardar. Falei, isso hoje agora no carro vindo com ela, não foi? Minha mãe vai fazer uma cirurgia agora, ninguém sabe. Oi, amor. Semana que vem agora, minha mãe vai fazer uma cirurgia, ninguém sabe. Falei, olha aquela mulher fazendo a cirurgia e vai voltar. Vai morrer não, tem promessa. Cajado na mão dela. Ou seja, Deus falou profundamente, profundamente. Aqui de uma forma poderosa. Então, abre a boca, deixa Deus te usar. Eu quebro, eu creio. Eu creio. Eu creio. Olha o braço, né? Eu estava acordando esses dias todos. Com o braço, vem cá, amor. Vem cá, a caça está igual a Davi atrás das ovelhas malhadas, meu Deus do céu. Lá atrás, escondendo. Acordando com dormência no braço. Todo dia. Todos os dias. Aí, aí eu falei assim, aí eu falei assim, ah, deve ser porque está dormindo em cima do braço. Não é não. É o braço que eu não dormia e às vezes é acordado também, né? É verdade. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, você tem se estressado muito? Eu falei, eu sou pastor de igreja. Dorme mal, eu falei, durmo mal. Come mal, como mal. Eu falei, a quarta pergunta eu estou morto. Só das perguntas. Verdade. E Deus falou comigo, eu creio e tomo posse. Estenda a mão para cá. E no final, tu vem com o mistério e entrega a máscara para mim. Mas vamos aqui para terminar. Deus falou poderosamente. Já pega depois ela, Thiago? Já coloca aí para ser obreira. Já para crescer no ministério. E eu sei quando é Deus ou não é. No final do profetismo da planissão, eu não termino. Eu quero ser uma obra de ser pastor. Você falou o quê? Eu quero ser uma obra de ser pastor. Então, cadê? Falou isso aí? Ela falou, eu quero ser obreira da IPTM de Madureira. Então, olha para lá. A mais nova obra de IPTM está apresentada e aceita. Pastor Thiago, está nas tuas mãos, viu? O funcionário as vezes também. Bem-vinda. E abre a boca, isso aí é só o começo. Se o começo, se tu começou a profetizar agora, depois do voto, já está assim, eu já estou com medo no final. Caramba. Não. E eu para receber a profecia é a coisa mais difícil, tá? Porque como eu sou profeta de Deus, aí me alguém entregando as coisas óbvias para mim, eu falo, ah, não é Deus não. Quando eu estava falando da cirurgia da minha mãe, semana que vem, ela falou do meu braço. Falou o que eu estava falando hoje no carro. Eu falei, meu irmão, senti uma pontada no meu peito. E o assunto de ontem na festa que eu fui, é que o irmão do cara morreu infartado por causa de pressão alta, tomando a S. Quando ele falou pressão alta, eu estou com pressão alta. Tomando a S, eu tomo a S todo dia. Falei, morri. Aí eu acordei, verifiquei a pressão, a pressão estava alta hoje, estava ou não estava? Falei, meu Deus, só deixa a minha fé alta, a pressão abaixa, pelo amor de Deus. E aí Deus toma a boca da irmã e fala profundamente comigo, eu tomo o posse, que é a partir desse dia em diante.